Fala, juventude! Esse é mais um vídeo do canal Economicamente. Hoje eu respondo a seguinte pergunta. Por que as mulheres tendem a ganhar menos do que os homens? Acompanhe com a gente. Saiu o... Certamente você já ouviu essa pergunta. Por que as mulheres tendem a ganhar menos do que os homens no mercado de trabalho? Eu vou responder essa pergunta usando basicamente os argumentos daquela que é a vencedora do Prêmio Nobel de Economia de 2023 e pra quem este vídeo é uma homenagem. Eu estou me referindo à americana pesquisadora e professora da Universidade de Harvard, Cláudia Goldin. Ela foi a vencedora do Prêmio Nobel de Economia de 2023 justamente pelos seus estudos sobre desigualdade de renda, especificamente sobre gênero, ou seja, desigualdade de gênero em relação aos salários e também sobre oportunidades. Certamente você que está nos assistindo já presenciou na sua empresa ou sabe que há uma desigualdade salarial entre homens e mulheres. Um dos primeiros achados econômicos da Cláudia, ou seja, da vencedora do Prêmio Nobel de Economia de 2023, foi justamente provar de que não há uma relação linear entre este fenômeno e crescimento econômico. Você certamente deve estar dizendo o seguinte, Haroldo, é simples justificar essa disparidade, ou seja, essa desigualdade de remuneração entre homens e mulheres, afinal, eles têm níveis de escolaridade e de educação diferentes. Os estudos da vencedora do Prêmio Nobel de Economia de 2023 mostram que especificamente a partir do século XX, os níveis de educação das mulheres aumentaram substancialmente e hoje são maiores do que as dos homens nos países de elevado nível de renda. Ou seja, as mulheres têm um nível de educação e de escolaridade superior ao dos homens nos países desenvolvidos. E, apesar disso, a média para a OCDE, ou seja, para os países mais envolvidos, mostram que elas ainda recebem cerca de 13% menos do que os homens. Portanto, aquela nossa hipótese inicial, ela não é válida. Mesmo com níveis de escolaridade maiores, as mulheres continuam recebendo menos do que os homens. Portanto, a primeira conclusão é de que não se trata do nível de escolaridade ou da qualidade desta formação, mas de um outro ponto importante. A desigualdade salarial de gêneros é explicada em grande parte quando a mulher sai do mercado de trabalho para criar os seus filhos. A diferença salarial começa a aumentar entre homens e mulheres, especificamente a partir do primeiro ou do segundo ano após as mulheres terem o primeiro filho. Ou seja, as diferenças de gênero, mesmo para uma mesma ocupação, elas começam a se aprofundar a partir do nascimento do primeiro filho. Portanto, olha a conclusão que nós temos dos trabalhos desta vencedora do Prêmio Nobel de Economia de 2023. A disparidade, a desigualdade de salário de gênero, ela é explicada justamente pela ausência da mulher durante o seu período de licença, bem como pela busca por jornada de trabalho mais flexível após justamente a maternidade. E é a partir daí que começa a surgir este gap de remuneração entre gêneros. Ou seja, as atividades e o trabalho que exige longas horas de dedicação e trabalho constante, ou seja, ficar preso no escritório o dia todo por um longo período, e além do mais, com pouca flexibilidade, acaba por excluir as mulheres, que após a maternidade optam por trabalhos mais flexíveis. Veja só que interessante, pessoal. Se as mulheres não são tratadas da mesma forma como os homens, nós não estamos aqui falando apenas de uma questão de equidade, mas também estamos falando de um problema de eficiência econômica. A alocação será ineficiente se os trabalhadores não forem alocados para os trabalhos em que têm maiores habilidades. Tais ineficiências se refletirão em maiores custos para toda a sociedade. Essa é, de fato, a maior contribuição da vencedora do Prêmio Nobel de Economia de 2023. Veja que este prêmio veio em boa hora. Aliás, ela é a terceira mulher econômica... Ah, vem... Volta tudo. Veja que a vencedora do Prêmio Nobel de Economia de 2023 traz um tema super atual, com estudos extremamente relevantes. Aliás, em especial depois da pandemia, onde nós estamos cada vez mais discutindo questões sobre flexibilização do trabalho. Mas as grandes provocações estão para além da flexibilização do trabalho. Estão para um ambiente de trabalho cada vez mais colaborativo e não só competitivo. That's all, folks! Isso é tudo, pessoal! E, aliás, esse não é só um vídeo em homenagem à nossa vencedora do Prêmio Nobel de Economia, Cláudia Goldin. Pelo contrário, também é uma homenagem à minha querida esposa Gabriela, que abdicou do seu trabalho justamente para isso, para se dedicar à maternidade à nossa querida Helena. Um beijo e amo vocês! Valeu, pessoal!